Vamos lá meu povo, é o seguinte, olha, a repórter Tatsimo preparou uma matéria muito legal, muito bacana, especial sobre a representatividade da mulher dentro das indústrias. Essa é uma das áreas onde mais encontramos homens. É algo até hoje em dia natural, mas que aos poucos isso vem mudando. Vamos ver. Ellen Ariane Freitas Bueno Silva, operadora de escavadeira. Elisabeth Batista Mendes, soldadora de manutenção. Isabela Gonçalves Cadamuro, operadora diária no setor de secagem. Três mulheres que incrementam as estatísticas, o aumento da representatividade feminina dentro das indústrias de Três Lagoas. A Isabela trabalha desde 2014 em uma indústria de papel e celulose da cidade. Eu saí de um público onde 95% era feminino para outro ambiente totalmente diferente, 95% são homens. E hoje nós somos em três mulheres trabalhando na secagem. Eu, a Priscila e a Tatiana, então estar aqui representando o time feminino da secagem é uma honra. E em relação a trabalhar com tantos homens, com a maioria do público sendo masculino, eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, sempre pude contar com a ajuda deles, sempre pude contar com a experiência deles. De acordo com Gleice Meleiro, supervisora de RH de uma indústria de celulose de Três Lagoas, a mulher vem, ao longo dos anos, conquistando espaço em todas as áreas do mercado de trabalho. A mulher, ela vem cada vez mais conquistando seu espaço no mercado de trabalho. E há quase 20 anos fazendo esse tipo de trabalho, processos seletivos, eu vejo que a mulher vem se mostrando mais, participando mais. Então, isso é um avanço muito grande na nossa história e eu espero que as mulheres continuem com essa força, com essa garra, sem medo de enfrentar os desafios e participando dos processos, se qualificando para cada vez mais estar dentro do mercado de trabalho, competindo com os homens. Hoje temos as mulheres que estão na nossa indústria, onde elas operam máquinas pesadas, dirigem caminhões enormes, operam painéis, operam área. Então, hoje a mulher, ela não tem mais o limite, ela pode tudo. Dentro da empresa, nós temos operadoras de máquinas, motoristas, soldadoras, mecânicas. E uma dica que eu vou dar aqui para as mulheres hoje é esse universo de manutenção, que elas têm uma oportunidade muito grande para início, onde temos cursos também qualificantes, cursos profissionalizantes. Então, a mulher, ela precisa se qualificar e aproveitar essa oportunidade, que hoje são poucas que estão nessa área. Nos últimos 10 anos, as mulheres conquistaram aproximadamente 5 mil novas vagas no setor industrial. Segundo uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, o total de mulheres ocupadas na indústria do Estado aumentou em 18%, enquanto a mão de obra masculina cresceu 11% na mesma comparação. Em Três Lagoas, a mão de obra feminina na indústria representa 25%. São 3.479 mulheres empregadas na atividade industrial do município. Desse total, 79%, quase 3.500 trabalhadoras estão concentradas em quatro segmentos. 25% delas empregadas no ramo da celulose e papel, 22% na confecção e vestuário, e 16% nas áreas de metal mecânica e de calçado. A mulher, ela sempre veio buscando esse espaço. Sempre foi uma luta muito grande nossa. Mas eu percebo que nos últimos anos, vamos colocar nos últimos 10 anos, a mulher vem realmente conquistando ainda mais esse espaço, principalmente como você trouxe, que era um universo tão masculino. Então hoje, um exemplo, nós temos mulheres que são mecânicas, mulheres que são soldadoras, que realmente há 10 anos atrás era um universo somente dos homens. E nós estamos buscando esse espaço. E além disso, sabemos que a mulher, ela tem um cuidado muito grande com todos os seus papéis. Ela é versátil, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, com muita delicadeza, com muito cuidado. Então isso vem mostrando para o mercado de trabalho que a mulher tem o seu diferencial. E por isso ela vem conquistando esse espaço. Hoje a mulher, ela opera máquinas pesadas, como na colheita, rávester, forward, dentro da silvicultura, os tratores, com implementos. Então a mulher passou de ser, de ter aquela imagem, ah, a mulher só serve para fazer, trabalhar na cozinha ou trabalhar na área administrativa. Não, a mulher, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela faça bem feito, como sempre procuramos fazer. Os números são otimistas e o engajamento da mulher é grande. Com todos os esforços e versatilidade, elas representam 34 mil profissionais diretamente empregadas na indústria de Mato Grosso do Sul.